Agora temos a participação da Rádio Difusora 640M de Goiânia com o Edson Rodrigo. Alô Edson, bom dia. Bom dia, só fazendo uma pequena correção, meu nome é Edson Rodrigo. Bom dia, ministra e bom dia a todos. Eu gostaria de saber da ministra o seguinte, uma preocupação, eu acho que acredito também que seja de maioria dos brasileiros, é com a corrupção. Então, diante dessa situação, que a gente tem números alarmantes aqui no Brasil, no que diz respeito a essa conduta bastante negativa, é possível, ministra, reduzir a miséria, acabar com a miséria no nosso país, sem acabar com a corrupção? Olha, nós acreditamos muito que nós vamos conseguir atingir nossas metas e garantir que esses 16 milhões de pessoas extremamente pobres, de fato, saiam da extrema pobreza. A maior parte das metas do Brasil Sem Miséria, elas conseguiram ser executadas mesmo em seis meses. Nós temos uma avaliação que tem 800 mil pessoas fora dos programas, existiam 800 mil pessoas fora dos programas de transferência de renda do governo federal, que é o Bolsa Família, em junho. E a gente tinha uma meta de chegar em 320 mil pessoas esse ano. Já chegamos em 407 mil pessoas. Ou seja, nós conseguimos localizar 407 mil pessoas extremamente pobres, que ainda não estavam nos nossos cadastros, que ainda não recebiam Bolsa Família, que ainda não recebiam um conjunto de outros serviços que o governo federal, os estados e os municípios têm a oferecer e que já foram localizadas. Nós estamos conseguindo fazer um trabalho importante com os governos estaduais, complementando renda, com isso garantindo que essas pessoas também recebam recursos casados do governo estadual com o governo federal. Isso vai nos ajudar muito a melhorar nossos controles, à medida que a gente tem um cadastro só. Então, no caso de Goiás, nós também estamos com uma parceria importante com o governo de Goiás, trabalhando com um único cadastro. Nós tínhamos dois cadastros. Então, nós tínhamos o cadastro do governo federal e o cadastro do governo estadual. À medida que esses cadastros eram separados, a gente tinha menos controle, tinha menos capacidade de monitorar o que estava acontecendo. Agora, com a unificação dos cadastros, vai melhorar mais ainda nosso controle, melhorando nosso planejamento, garantindo que a gente chegue nessa população e garantindo que a gente também complemente renda. Então, eu acho que o Brasil Sem Miséria vai nos ajudar a melhorar o controle também do conjunto das políticas públicas. Então, nós acreditamos muito fortemente que nós vamos acabar com a miséria. Agora, nós temos que fazer um esforço também para reduzir a fragilidade das políticas públicas e aumentar o controle e, com isso, reduzir também a corrupção em todos os níveis. Eu acho que esse é um esforço de todo o Brasil e eu acho que espero que sejamos vitoriosos nessas duas frentes. Acabar com a corrupção e, ao mesmo tempo, combater a corrupção, que é uma política permanente nossa. Isso é um esforço que é um esforço de todo dia. Acabar com a miséria é um esforço até 2014. Agora, construir políticas sérias é um esforço nosso, de todo bom gestor, que tem que acontecer todos os dias. Edson Rodrio, mais alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar, ministro, o seguinte. As pessoas que não se enquadram no programa, por exemplo, Bolsa Família, com pequenos problemas, um item apenas, por exemplo, mas também são pessoas, são famílias de baixa renda. E a gente tem um problema grave que é a falta de qualificação profissional. O governo estuda criar um programa específico, destinado exclusivamente para essas pessoas, até uma forma de prepará-las para evitar que elas sejam incluídas nesse cadastro e tenham sua dignidade, que tenham sua vida, a sua renda conseguida nos próprios órgãos. Edson, olha só, é muito importante a sua pergunta, porque as pessoas acham que está no cadastro do governo federal é só para receber o Bolsa Família. Nós temos um cadastro que se chama Cadastro Único. Esse cadastro não é só para a população extremamente pobre, é para a população que precisa, que recebe até meio salário mínimo, portanto, um valor bem acima do que a gente considera extremamente pobre. É importante que as pessoas se cadastrem. Por quê? Porque é através do Cadastro Único que a gente consegue fazer todo um planejamento do governo federal para ofertar os cursos de qualificação profissional, para ofertar o Brasil Sorridente, para ofertar o Olhar Brasil, para trabalhar com alfabetização, com os cursos de capacitação e assim por diante. No caso do Pronatec, os cursos de capacitação e qualificação que nós estamos oferecendo, eles não são só para a população extremamente pobre. Eles são para a população que está no Cadastro Único do governo federal e eles são voltados para a população que recebe programas de transferência de renda. Portanto, a população pobre, extremamente pobre, vai ter uma oportunidade agora de estar participando desses cursos. São cursos para a construção civil, para todas as áreas da construção civil, para a área de serviços, para a área de comércio, para cuidador de criança, cuidador de adulto, cozinha, hotelaria. E essas vagas estão sendo organizadas através do município. Em alguns lugares isso já está começando agora, em outros vai começar em janeiro, fevereiro e março. E nós pretendemos mobilizar a nossa população que tem baixa escolaridade, mas que quer trabalhar, que quer trabalhar mais. Muitos já trabalham, mas vão ter oportunidade de estar em um trabalho melhor remunerado. E com essa capacitação é isso que nós pretendemos ofertar para a população. Oportunidades de melhorar sua renda, oportunidade de ter um emprego melhor e oportunidade de ter acesso a essas vagas hoje nesse Brasil que cresce, nesse Brasil cheio de oportunidades.